É conversa fiada essa história de que em time que está ganhando não se mexe. Olha só a estrada. Líder em 19 dos 21 anos que ela tem no mercado, ela acaba de ganhar uma geração completamente nova. Oi, eu sou Péricles Malheiros, editor da 4 Rodas, e eu apresento para você a nova geração da best-seller das picapes pequenas, a Fiat Strada. Essa daqui é a versão Volcano, que vai ser vendida exclusivamente com a carroceria cabine dupla. As intermediárias Endurance e Freedom serão vendidas tanto com cabine simples quanto com cabine dupla. O motor da Volcano é o 1.3 Firefly do Argo e que vai equipar também a versão Freedom. Já as duas versões de entrada, Working e Endurance, terão o 1.4 Fire, que hoje equipa o Grand Siena. Independentemente da versão, o câmbio é sempre o mesmo, manual de cinco marchas. Apesar de ser uma geração completamente nova, vamos combinar que essa carinha e esse corpinho não são tão inéditos assim. Já aqui na frente, sinais de outro carro da casa. Note como o farol tem o formato muito parecido com o do Mobi. De perfil, a Strada 2021 é praticamente uma cópia reduzida da Toro. O formato do farol pode até lembrar o do Mobi, mas esse aqui é muito mais tecnológico. Tem LED no DRL, no farol baixo e no farol alto. E a porta dianteira é outra herança do Fiat Mobi. A grade ostenta o nome Fiat bem grande. Se você gostou, está ótimo. Mas se não gostou, é melhor ir se acostumando, pois esse estilo tende a ser aplicado a todos os modelos da marca. A nova geração da Strada mudou por completo, mas ela continua sendo uma picape, certo? Então vamos ali atrás dar uma olhada na caçamba? Diferente da Toro, que tem tampa bipartida, a tampa traseira da Strada é convencional, em peça única. É simples, mas ela também tem suas boas sacadas. Aqui está a principal. As bordas bem altas deixaram a caçamba bem espaçosa. Segundo a Fiat, são 683 litros, a mesma capacidade da Oroch. Para você não interessa o volume, mas sim a capacidade de carga? Então vamos lá. A nova Strada cabine dupla pode transportar até 650 kg. Outro empate com a Oroch. Tudo visto por fora, chegou a hora de conhecer a cabine. Os bancos com o tecido em relevo e o teto preto dão até um certo ar de requinte para a cabine da Volcano. O quadro de instrumentos é outro ponto de contato com o Mobi. O painel está longe de ser uma referência de estilo, mas está anos luz à frente do antigo. A nova Strada põe fim àquela sensação de volta ao passado, que era dirigir a geração antiga com sua cabine de palio. Aqui atrás, só boas novidades. A geração antiga tinha só três portas e agora são quatro. Aqui atrás, três lugares individuais. Antigamente, eram só dois. Ao volante, ela continua sendo... Continua transmitindo uma sensação de picape valente. Essa suspensão com fecho de mola, ela costuma comprometer o conforto. É o que a gente tem aqui na estrada. É um carro gostoso de dirigir, mas não é suave como é um carro de passeio. Do ponto de vista de motorização, eu esperava um pouco mais. A gente já teve o Argo 1.3 no longa duração. E o funcionamento me parecia mais suave. Mais suave, a calibração parecia mais acertada. Mas se tem uma característica que incomodava tanto no Argo quanto agora aqui na estrada, é que em velocidades mais elevadas, toda a suavidade ia embora, porque parecia que faltava a sexta marcha. Bom, no teste de pista, deu mais ou menos o resultado esperado. No 0 a 100, essa estrada que é a Volcano, só cabine dupla, ela cravou 13.1 segundos. Um número condizente. E no teste de consumo, ela fez 12,9 km por litro na cidade e 17 km por litro cravado na estrada. São bons números. Nem poderia deixar de ser, porque, de novo, é um carro para consumidores extremamente nacionais. A gente que compra o carro para trabalhar, principalmente. Muita gente vai comprar esse carro para trabalhar. O acabamento não é ultra refinado. Mas, mesmo assim, quando você observa, principalmente, os pontos de contato, volante, manopla de câmbio, os difusores de ar, botões, comandos em geral, eles estão mais cuidadosos que a estrada da geração anterior. Ela era um carro de uso comercial mesmo. Tinha algumas rebarbas. Às vezes, você encostava em algum canto e você saía com o dedo arranhado. Isso não acontece mais, felizmente. Bom, eu curti bastante essa nova geração da Fiat Strada. Você curtiu também? Então, continue acompanhando a 4 Rodas em todas as suas plataformas e até a próxima. Até mais!